O programa Edufp no Salip recebe hoje o historiador e pesquisador e professor da Universidade Federal do Piauí, o professor Francisco Alcides do Nascimento, que vai lançar o livro A Cidade Sob o Fogo. Olá, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é que surgiu a ideia de fazer um trabalho sobre esse período da cidade de Teresina? Olha, essa é uma longa história e não há tempo para contá-la aqui, mas eu tenho que lembrar que os meus primeiros contatos com os incêndios foram gerados através de entrevistas realizadas no núcleo de história oral da Fundação CEPRO. A cada entrevista que a gente fazia com pessoas que moravam em Teresina no período, eles se reportavam aos incêndios. E isso foi gerando uma curiosidade em mim. Eu, então, passei a procurar a produção literária sobre os incêndios. O professor fala dos incêndios, mas tem muito mais nesse livro também. O que o leitor vai encontrar nesse livro que, inclusive, está na segunda edição? Bom, a obra, na verdade, o título diz A Cidade Sobre o Fogo, Modernização e Violência Policial em Teresina, 3745. O trabalho, para que ele tivesse consistência, digamos assim, afinal de contas era uma tese, eu precisava colocar, em primeiro lugar, o contexto em que isso ocorreu. O contexto é sobre o Estado Novo. Então, eu tenho que estudar o Estado Novo no Brasil e no Piauí. Além disso, eu tenho que me preocupar com a ideia de modernização da cidade, que é uma ideia permanente, não é, nas cidades. As cidades estão sempre sendo construídas, reconstruídas cotidianamente. E, nesse momento, há uma intenção clara, pelo menos do meu ponto de vista, em dar à Teresina um rosto, digamos, moderno. Professor, e qual a expectativa de lançar esse livro no Salip? Bom, eu não... Para falar a verdade, é a minha primeira vez de lançamento de um livro no Salip. Portanto, eu não criei uma expectativa, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas sei que a editora da universidade estava, está, digamos, projetando um lançamento com, digamos, para fazer um certo barulho. Essa expressão barulho foi dita um dia desse que eu encontrei com o Cineia Santos, e ele me parece que gosta do livro, e disse, olha, o Cineia, a gente precisa fazer muito barulho em torno do lançamento desse livro, porque as pessoas não conhecem essa etapa do processo, dessa marca, não conhecem essa marca da cidade de Teresina. Eu acho que, eu acho porque não encontro um verbo mais adequado, que o livro pode ter uma boa recepção, ele está esgotado há muito tempo, quer dizer, me parece que há uma demanda para o livro. E eu espero que tenha, e que seja, digamos, que ele seja bem recebido, e que as pessoas possam tomar conhecimento, ou ler sobre um tema que, para mim, como pesquisador, foi instigante. Foi motivador. A partir dele, eu foquei as minhas pesquisas em cidade, e isso já faz em 95, desde 95, que minhas pesquisas focam a cidade, quer dizer, cidades, tendo Teresina como a principal, não apenas ela. Professor, agradecemos, então, as suas informações, desejamos muito sucesso e muito barulho no lançamento desse livro. É, eu também espero isso, e, insisto, a coordenação de comunicação da Universidade e a editora estão preparando um lançamento que parece que vai fazer barulho. Obrigado. Nós que agradecemos, fique ligado, porque tem mais Adolfo Pino Salip. Música 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 Música